Olá galera do meu canal, eu sou Tom Game, galera estamos aqui com mais um Red River 7, a terceira parte Galera, nós vamos jogar aqui, e eu não estiver falando muito, é porque eu estou com problema na boca Que esfriou aqui na cidade nova, e eu nunca tinha pegado um frio tão grande, e a minha boca estava meio amachucada Então mesmo assim, vamos jogar de boa, tá, eu vou tentar ficar falando, mas eu não estiver falando muito, é porque está doendo, tá galera Beleza, deixa o like aí, se inscreve no canal, e é nóis Vamos lá jogar Vamos lá Só escolhendo as minhas Ontem eu peguei uma dosa O caralho O que é meu caro? Como é? Sou fio, puta. Como é? Vamos lá. 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 Toma. 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 Que medo da porra Chupa seu filho da porra Matei Aleluia Eu acho que matei Eu acho que matei Do me a favor And stay dead Do me a favor 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 Achei mais um pedaço Do me a favor 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 Achei não Eu vou encontrar Um capeta já já Eu acho Um capeta já já Eu tô vendo Eu tô vendo Até agora Deu onze minutos Doze minutos Doze minutos Doze minutos Doze minutos Doze minutos Eu tô vendo Doze minutos Doze minutos Doze minutos Lixo Deve ter Alguma coisa aqui De peste Vamos lá. O capeta aí, minha mulher, só que não, só que ela é um capeta. There's so much that you need to know. There you are. You gave us quite a stare, young lady. O que é isso? Só que ela é um capeta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O capeta. O que é isso? Eu capito. O que é isso? 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 Não, 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 não come over here. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não.